Março, gente, foi um dos piores meses aí da pandemia da Covid-19. Aqui em Três Lagoas, muitos casos foram registrados, não só em Três Lagoas, mas como em todo o Brasil, com mais de 140 mortes aqui na cidade. Inclusive, Três Lagoas já ultrapassou mais de 170 mortes desde o início da pandemia. A situação é bem crítica, né, gente? Mas a situação, ela pode se agravar ainda mais, segundo as autoridades. Agora, neste mês de abril também. Vamos acompanhar agora numa reportagem que a Tati Simão preparou pra gente. Março já é de longe o pior mês da pandemia em Três Lagoas. Com mais de 140 mortes na cidade e mais de 66 mil vidas perdidas no Brasil, especialistas preveem outro mês trágico em abril, com hospitais saturados e a escassez de profissionais da saúde. Médicos que trabalham na ala Covid do Hospital Auxiliadora chegaram a recorrer às redes sociais na semana passada para implorar à população que obedeça o isolamento social. Os números de leitos particulares e convênios estão lotados. Há pessoas dentro do pronto-atendimento aguardando vaga para serem internadas, tá? Com exames radiológicos, exames de laboratórios muito alterados e de forma muito rápida. Tá? Então, o que a gente tá pedindo? Eu, como coordenador do pronto-atendimento, tô pedindo para que as pessoas se conscientizem, que mantenham o seu distanciamento, que façam a higienização e qualquer sintoma gripal, por mim, é que seja nariz escorrendo, tosse e uma pandemia de gripe, tem que se considerar o Covid. Então, peço para que os nossos primeiros sintomas e sinais procurem o seu médico para que se inicie o tratamento o mais recorçamente possível. Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretava estado de pandemia do novo coronavírus. O Brasil, então, se preparava para iniciar o combate com a montagem de hospitais de campanha, compras de respiradores e o primeiro lockdown em todo o país. Um ano depois, e o cenário não é dos mais otimistas, Março de 2021 foi o pior mês em toda a história da pandemia até aqui. Em Três Lagoas, foram recordes diários de novos casos sendo confirmados e de mortes provocadas pela Covid-19. Para piorar, a superlotação dos hospitais e o esgotamento de leitos e de sedativos utilizados na UTI. Esses últimos 10 dias, tem sido muito intenso. Muitas pessoas procurando servir de medicamento médico. Sua grande maioria com sintomas já mais evolutivos do que o que a gente compara do ano passado. Pessoas graves, outras com casos mais leves. Então, está sendo orientado essas pessoas com casos mais leves, orientado, sendo tratado, medicado em casa. Só que, infelizmente, o número de casos graves tem aumentado. A evolução da pandemia foi tão agressiva que o número de mortes quase dobrou. Para se ter uma ideia, março iniciou com 6.485 casos da doença. No dia 31, Três Lagoas já somava quase 10 mil confirmações. Subiu de 80 para 145 o número de óbitos. E o total de casos ativos aumentou de maneira assustadora. Eram 803 no início do mês e 1.900 no último dia de março. As internações cresceram 116%. 44 pacientes estavam hospitalizados em meados de março. Ao final do mês, o total de pacientes alcançava a marca de 95. Nesse último ano, nós tínhamos, em média, 30 pacientes com ouvido internado no hospital. Hoje, já estamos com a média de 70 pacientes internados. 4 pacientes que aguardam vaga na UPA e em outros municípios, no nosso bolsão. Só ter leite de atingir realmente não resolve. Não é o fato de pôr o paciente com leite que vai ser prestado todo o cuidado e que vai salvar as outras vidas. Cada paciente que é contaminado, ele vai gerar mais, no mínimo, 10 contaminações em casa. E a superlotação dos hospitais está gerando falha até nos cuidados, porque o recurso dos humanos está escasso. Os profissionais estão exaustos. Tem muitos médicos que já não aguentam estar mais nas nossas escalas. A gente não sabe até que ponto a gente vai conseguir suprir a demanda de hoje. Como todos sabem, apenas a vacina é capaz de frear o aumento de casos graves e mortes pela Covid. O governador de Mato Grosso do Sul declarou em uma live que já iniciou as articulações para a compra de imunizantes diretamente com as fabricantes. Porque se nós comprarmos vacina, nós também teremos que entregá-las ao Ministério da Saúde para distribuir pelo Plano Nacional de Imunizações. Mas os governadores do Brasil estão buscando com os laboratórios, porque quanto mais ampliar a vacinação, vai diminuir o número de pessoas infectadas. O que é isso? O que é isso?